Dados apontam que a Solana ultrapassou a marca de mais de 40 milhões em transações diárias e no mesmo período o Ethereum teve um leve decréscimo e encerrou com um pouco mais de 1 milhão na mesma métrica. E será que agora a Solana é confirmada como a Ethereum Killer? Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar um comentário que isso vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando aí esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, as transações diárias na blockchain Solana aumentaram consistentemente, terminando com mais de 40 milhões de transações diárias em comparação com 1 milhão de transações diárias da Ethereum entre abril e junho. O hype nem sempre equivale a uma maior adoção, pois os dados on-chain do segundo trimestre de 2022 mostram a Solana superando a Ethereum nas transações diárias dos usuários, apesar de várias desvantagens das condições macroeconômicas e interrupções da rede. Um aumento significativo de Solana em transações diárias foi observado em transações diárias sem voto, quando comparada ao Ethereum, apesar de apresentar maior volatilidade. Ao considerar as transações de voto, a Solana registrou uma faixa de aproximadamente 100 milhões a 200 milhões de transações por dia, apoiada por um aumento no número total de carteiras de cerca de 400 mil carteiras para quase 1 milhão no final de maio de 2022. E bom pessoal, será que a Solana será realmente a Ethereum Killer? Peraí, calma lá. Esse é só um recorte de um período específico e apesar de uma coisa não apagar a outra, isso não significa que a Solana seja uma Ethereum Killer, confirmar. Esse foi um feito expressivo, mas pra quem acompanha o canal sabe que eu acho que a Solana tem muita coisa pra arrumar, até porque 10 hackers 10 meses também é um feito expressivo, né? A analista de research da Nansen comentou que o aumento no número de usuários pode estar vinculado aí com o fundo de doação e investimento da Coreia. E ao contrário do que eu esperava quando eu li essa notícia, não foram os NFTs os responsáveis por esse salto em atividade da rede. foram as exchanges descentralizadas Serum, Mango Markets e o Oráculo Switchbank. E nesse ritmo que as coisas vão, parece que a Solana vai continuar sendo relevante até pelo menos o próximo ciclo de aula. Mas vamos ver se a tendência se mantém no terceiro trimestre, né? E é isso pessoal, comenta pra gente o que você acha, se você acha que ela realmente é a Ethereum Killer, ou se você acha que isso não existe, comenta aí que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido, deixa o seu like nesse vídeo e até mais!